Ah, colocou! Será que ele vai tentar reconstruir essa laranja? Não sei não, tem muito pouca cor aqui, será que esse cara manja mesmo? De colorimetria? Dá uma olhada aí! Fazendo, fez a base ali e tal, ó, se você gosta de arte, a gente já tá quase batendo 50 mil inscritos, dá uma força aí, dá um subscribe aí, é de graça. Ó lá, ó, tá misturando. Será que ele vai conseguir reconstruir essa laranja aí, meu? Ah, não sei não, hein? Dá uma olhada aí. Ó, tá ficando bem parecido, hein, mano? Ó, vai vendo. Poxa vida, cara, olha lá. Ah, não acredito. Nossa, mano, caraca, velho. Brabo, hein?